Eu queria agora chamar a minha amiga, muitos anos que nós somos amigos, sei lá, desde o tempo de São Paulo, Rio de Janeiro, fazer um danço por aí, Paris e tal, chamar a minha querida Miúcha para fazer a outra parte da nossa canção, da nossa música, essa cantora. Oi, Miúchinho, ai, ai. Você, está vendo? Essa música tem uma historinha, que ela vai, uma dessas coisas que acontecem, né, na verdade, é que uma vez eu me aborreci com o mundo, né, e pela primeira vez eu passei, assim, uns oito meses numa caixa, sem pegar no violão, né, difícil, né, então eu me separei dele, porque oito meses assim e tal, eu não pegava, eu até teia de aranha ali, né, 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 aí depois eu, aquela saudade forte, eu peguei, abri e tal, dei o instrumento assim, e toquei, e de cara ela saiu por inteiro, saiu essa música, e nessa noite nós saímos por aí, tocando e tal, com o Paulinho César Pinheiro, nesse tempo, e nós demos o nome de Violão Vadim, que ela vai cantar agora, nessa, essa beleza que eu gosto muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Novamente juntos, eu e um violando, andando devagar, o povo por vagão, cantando uma canção, com o Walter, só pra cantar, com a cidade da solidão, vadiando em vão, por aí, nós vamos seguir, outra rua, outro bairro, outro amigo, outra mãe, qualquer companheiro, qualquer direção, até chegar a qualquer lugar, qualquer deseja, pode esperar, jamais o violão me abandonará, se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber, quero ouvir, meu violão me abandonará, se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber, quer ouvir, quer ouvir, meu violão me abandonará, se eu vivi, foi inútil viver, jamais nada me resta saber, A CIDADE NO BRASIL 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 Não fui feliz, nem infeliz, nem me dou pior de ti Apenas quis, é que fiquei E essa vida é uma crise Eu só vou andar, e quando tem que parar de mim E faz do mal, fica até que essa vida é morte E a morte é a vida que se quer Vai viver até que essa vida é morte E a morte é a vida que se quer A solidão fez eu ver, ninguém tem que Mas eu não sei se quer E a vida é a vida que se quer E a vida é a vida que se quer A vida é a vida que se quer E uma terra faz E outra não chorar E não faz me desplaz Aquela velocidade é todas as coisas verais E ser não capaz de prosseguir Sem ter pra onde ir Infelizmente eu nada vi Não fui feliz, nem me enter pensando Eu dei somente um aprendiz Daquilo que eu não fiz Aprendiz de morrer Mas minha primeira morte Foi esse do pandeiro Mas nunca descobri E se essa vida existe Ou se essa gente aqui existe Em dizer que é triste Ou que é feliz E se a vida passar E essa vida é uma vez E se a vida é uma vez E se a vida é uma vez E se a vida é uma vez Faz que mal, fica triste Vai vir até E essa vida é morte E a morte é A vida que se dá Vai vir até E essa vida é morte E a morte é A vida que se dá Vai vir até E essa vida é morte E a morte é A vida que se quer E a morte é E a morte é E a morte é Obrigado.